Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, meu Deus, eu me encontro aqui nesta manhã, nesta manhã, no dia 7 de fevereiro de 2017, e eu faço a oração da proteção divina. A proteção divina a favor dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Senhor, todos que neste momento, são 6 horas da manhã, todos que neste momento, meu Pai, estão às vezes, Senhor, preocupados com os acontecidos aqui nas Redondezas, aonde a gente tem vivido, em Vitória do Espírito Santo, aqui em Cariacica, ó meu Deus, aonde o policiamento parou a parte boa no dia de ontem, no dia 6, e o povo desesperado, Senhor, o povo desesperado e preocupado com os acontecidos, então nós suplicamos o Teu favor divino, a proteção divina a favor de todos os moradores, Senhor, da cidade de Vitória do Espírito Santo, ali, a cidade de Campo Grande, Cariacica, aqui onde nós moramos, Nova Esperança, aqui onde eu estou hoje, Nova Rosa da Penha, no Tempo Sagrado, e, enfim, eu apresento todos os moradores de Nova Rosa da Penha, Bairro Vizinho, Flechal, Flechal 1, Flechal 2, Porto Belo, Cariacica Sede, Morrinhos, todos, meu Deus, Vila Progresso, Vila Melo, enfim, todos os bairros, ó meu Deus, e oro pela força muito importante na face da terra, abaixo do Senhor, que é os exércitos, a Bíblia chama os exércitos, e existiu no passado, e sempre existirá esta força dos exércitos, do policiamento, Senhor, eu apresento eles nas Tuas mãos, Senhor, não sei a forma que, não sei o porquê da paralisação, mas se foi aí a forma do pagamento do salário, que o Senhor venha tocar aí nos corações das lideranças, para que os mesmos venham ter aí os seus salários dignos, para trabalhar alegres e felizes, ó meu Deus de poder, enfim, eu apresento todos nas Tuas mãos, pedindo a Tua proteção divina, a minha família também, eu oro, e que as lideranças, meu Deus, constituídas pelo Senhor, os livres, os grandes, a Tua palavra diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ó meu Deus, se não for o Senhor, o Deus da nação, ela padece das lideranças, dos grandes homens que lideram o país, o Estado, se eles se prostarem a outra entidade, o negócio não vai em frente. Se eles se prostarem a outros deuses, não funciona, Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó meu Deus de poder, que os homens da terra venham conscientizar, porque o mapa, o manual de qualquer um líder, que seja ele religioso, que seja ele governante, ó meu Deus, a Bíblia Sagrada é o manual de qualquer um, ensina tudo, ensina a forma de administrar, administrar, as passagens dos homens do passado, é tudo escriturística, homens que temeram o Senhor, como Davi, rei de Israel, Salomão, e que também mostra a queda de qualquer um líder, quando eles deixavam de fazer observância da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. É o manual de qualquer líder. Porque, ó meu Deus, é a Bíblia Sagrada. Porque a palavra diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu oro nesta manhã por todos os meus familiares, eu oro pedindo a proteção divina, protege nossa família. Meu Deus, houve grandes reboliços de ontem para hoje, no dia 6, que foi ontem, na segunda-feira, devido aí a falta de policiamento, as lojas tudo fecharam, lojas foram saqueadas ali em Campo Grande, lá em Vitória, em várias cidades, em vários lugares aqui, meu Deus de Vitória. Então, eu peço, Senhor, a proteção, meu Deus. Eu peço, Senhor, proteção divina por meus irmãos e minhas irmãs, que encontram oração, que encontram pedindo, Senhor, o grande livramento. Oh, meu Deus, oh, Senhor, os homens precisam de conscientizar. O primeiro homicídio da face da terra foi Abel e Caim, Caim e Abel. Quando eles ofereciam sacrifício, Senhor, e o Senhor aceitava o sacrifício de Abel e não aceitava o sacrifício de Caim. É o Senhor que manda, o Senhor que pode, o Senhor que é, o Senhor exalta, o Senhor abate, o Senhor enriquece. E se o Senhor enriqueceu um e deixou o outro pobre, o problema é do Senhor com o cidadão e não do cidadão com o cidadão. Conforme aconteceu com Caim e Abel, Caim, em vez de resolver com o Senhor, foi querer matar o próprio irmão. O irmão não tinha nada a ver com o caso dele com o Senhor. É igual nos dias de hoje, se o Senhor deu condição à pessoa e a pessoa abrir uma loja, Aí vem o cidadão, saqueia aquela loja, arranca a porta, bagunça tudo. Então nós precisamos de conscientizar, nós moradores da face da terra, que é o Senhor que abençoa cada um. O Senhor que enriquece, o Senhor empobrece, o Senhor pega o homem lá do monturo e põe para sentar no meio dos príncipes. É só o Senhor que faz isso. Então eu venho, meu Deus, já orar pedindo a Tua proteção divina nesta manhã. E que todos que orarem comigo nesta oração, que eles venham receber a graça, a força do soberano para viver na face desta terra. Para adquirir sabedoria, conforme diz Tiago, quem não tem sabedoria, pede a Deus, que Ele vai dar liberalmente a cada um. Que nós venhamos confiar no Senhor em tudo. E enfim, eu já apresento, Senhor, esta nação nas Tuas mãos, Nesse dia de terça-feira, no dia 7 de fevereiro de 2017, que venha entrar em paz a nossa cidade, que venha entrar em paz aqui o território de vitória do Espírito Santo. Que o Senhor venha trazer vitória, tranquilidade entre o povo, porque está meio alvoroçado, Senhor. Que o Senhor venha dar sabedoria aos líderes, nas administrações, usando o manual sagrado, a Bíblia sagrada, para saber administrar, meu Deus. Ó, meu Deus, porque é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo líder, os líderes confiam no Senhor. Ah, meu Deus, quando fala toda liderança, é o presidente, o prefeito, o vereador, toda área, eles precisam de confiar num Deus que fez o céu e a terra, e que governa tudo, e que nós apenas administramos. Eu entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos, nas tuas mãos, já te agradecendo nesta manhã, e oro por todos que orar juntamente comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém.